É o pé de roseiradinho Nem você sabe nem eu sei Nem você sabe nem eu sei Nem você sabe nem eu sei É o pé de roseiradinho É o pé de patrulha É o pé de pegar, rapaz Eu vi a rosa no jardim Cortado no pé da leite Nem você sabe nem eu sei Nem você sabe nem eu sei Nem você sabe nem eu sei Daquilo que vem a ser Nem você sabe nem eu sei É o pé de roseiradinho É o pé de roseiradinho É o pé de roseiradinho É o pé de patrulha É o pé de pegar, rapaz Eu vi a rosa no jardim Gostado, pé de alegria Nem você sabe, nem eu sei Daquilo que vem a ser Nem você sabe, nem eu sei Nem você sabe, nem eu sei Daquilo que vem a ser Nem você sabe, nem eu sei Mandelou, isso você tem medo Eu não tenho pra dizer sim Eu digi que o pé carro tá no chão Corra de pressa, vai na mata Tu se empolra, tira o peixe Principal pra é fazer A barração nem você sabe, nem eu sei Daquilo que vem a ser Nem você sabe, nem eu sei Nem você sabe, nem eu sei Daquilo que vem a ser Nem você sabe, nem eu sei Eu vi a poeira subir Para o lado da Itália Pensando que era gente Era um gato para caixar Assim que ele me viu Começou logo a minha Se eu for, meu bem Se eu não poder estar Se eu for, meu bem Se eu não poder estar É uma cobra jararaca É uma cobra de coral Carrapato, rodoleira E a barata na parede A vigilinga não faz paz E a barata na parede E a barata na parede